A entrada da terceira jornada do Moçambola 2024, tanto a turma da Black Bulls quanto a formação de Ferrovié do Ampula, seguiam 100 derrotas na prova, o que deixava de ver que a partida para a terceira jornada entre ambas formações seria equilibrada. E não foram precisos muitos minutos para que se gritasse golo no campo 25 de junho, pois, à passagem do terceiro minuto de jogo, os anfitriões roubam ao ataque dos touros, na zona do meio campo, compouso a fazer um passe precioso que isola Telinho, que colocou toda a sua experiência ao serviço deste lance ofensivo para atirar a contar, batendo o guarda-redes Hernani, inaugurando o ativo na partida. A resposta da Black Bull não tardou e, aos oito minutos, numa boa jogada de envolvimento, Melk faz uma excelente assistência para Cadre, que, na zona de finalização, rematou para o fundo da baliza de Chavito, que nada poderia fazer para evitar o golo de empate na contenda. Era o terceiro golo de Cadre ao serviço dos touros neste Moçambola. A partida ganhou mais vivacidade e começou a disputar-se numa toada de parada e resposta, com os lances de perigo a rondarem as duas áreas de baliza. E, graças ao seu jogo apoiado, a Black Bull chegou ao segundo golo na partida. Desta vez, foi Cadre que usou das suas capacidades para tirar um passe letal para a zona da pequena área, onde aparece Hamed, a finalizar com êxito, fazendo a cambalhota no marcador, quando estavam decorridos 12 minutos. Aos 36 minutos, os touros voltaram a ameaçar a baliza contrária, no segmento de um livre cobrado por Stefan para o desvio de Nené, que acabou entrando para a baliza, mas o seu desvio saiu ao lado das redes defendidas por Chavito. Na segunda parte, as melhores oportunidades de chegar ao golo pertenceram a Black Bulls. Aos 50 minutos, após um pontapé de canto de Fidel, com a bola a sobrar para Cadre, que tira um remate que leva selo do golo, mas a defensiva faz o corte, quase em cima do risco do golo. E, na sequência da jogada, Nené saiu contundido, numa queda aparatosa, obrigando a interrupção do jogo. Aos 60 minutos, nova investida da Black Bulls e, novamente, Cadre a atirar um centro perigoso para os pés de Fidel, que remata colocado, mas Chavito esticou-se para evitar aquele que poderia ser o terceiro golo dos touros. Os achinenses reagiram aos 79 minutos, com um passo longo de turras para Diniz, que, na cara de Hernán, remata para a defesa do guarda-reje dos touros, que controlou a bola e evitou o golo de empate do Ferrovedo de Nampula. Já no quarto minuto de compensação, Giacama cobrou um livre e, outra vez, Hernán teve uma boa intervenção ao socar a bola para longe da sua área de baliza, terminando pouco depois da partida com essa vitória da Black Bulls.